Olá lindosas, olá lindosos, olha só, não se fala em outra coisa, a não ser a possibilidade de Juliette e Rodolfo estarem juntos hoje no Rio de Janeiro, passando a tarde E existem sites que afirmam que eles estavam juntos ontem, tá? Gente, as vezes algumas pessoas falam assim, ah Johnny você está afirmando e tal, eu não estou afirmando, eu apenas trago algumas vezes especulações Que os sites estão dizendo para deixar você informadinho, deixar você informadinha, tá certo? Quando é algo afirmativo, aí eu digo lindosas e lindosos, olha, de fato aconteceu isso, aconteceu aquilo Mas quando é alguma especulação, lindosas e lindosos, aí eu digo, ó, é especulação como está sendo agora Tá certo minha gente, Juliette mais Rodolfo hoje à noite, eles vão estar no Criança Esperança A gente até o momento sabe que Rodolfo mais Israel vão estar cantando com Zezé de Camargo e Luciano Ok gente, Rodolfo e Israel com Zezé de Camargo e Luciano e Juliette com Wesley Safadão Como a gente já trouxe aqui e vocês já puderam ver aqui em algumas imagens Mas no mais, elas vão estar aqui, os sites estão dizendo que eles estão juntos É isso aí lindosas e lindosos, eu me chamo Johnny Santos Qualquer novidade, quando eu tiver algo concreto eu trago aqui Mas eu estou apenas trazendo essa especulação aqui para deixar você informadinho Deixar você informadinha do que está acontecendo na resenha aí do mundo dos famosos Valeu lindosas, valeu lindosas, um cheiro, até o próximo vídeo